Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida o Mundo e hoje eu venho comentar um livro sobre o qual eu falei no último vídeo Discurso da Servidão Voluntária do Etienne de La Boissy Já li rapidinho por quê? Porque ele é muito pequeno Na verdade ele é um ensaio, a gente vê que a lombada dele não é espessa, tem pouca coisa e essa edição é bilíngue, então aqui, além dos textos prefaciais que já tomam conta de algumas páginas todo o restante também é bilíngue, metade em francês, outro tanto em português Então é um texto super culto, embora seja seminal É o que eu falei no outro vídeo, o Etienne de La Boissy viveu no século XVI e até hoje o que ele escreveu aqui nos faz pensar muito E já que eu falei que ele viveu no século XVI, deixa eu apresentar o contexto Ele viveu no século XVI e era muito amigo do Montaigne E graças ao Montaigne que hoje nós temos acesso a essa obra porque o Etienne de La Boissy deixou como herança para o Montaigne todos os inscritos dele ou quase todos pelo menos E aí o Montaigne foi o responsável por disseminar esta obra porque essa obra chegou a ser proibida E eu já vou explicar o porquê Então a gente está falando aqui do século XVI E eu já falei um pouco desse século em outros vídeos, eu acho E até prometi também que ainda vou falar muito mais desse século na França que foi um período assim bem interessante É um período que eu gosto bastante É um período que a França estava começando a querer se tornar um pouco da França que a gente conhece hoje Então a gente está falando aqui ainda dos... eu acho que é aqui mais especificamente os Henriques Porque teve toda a dinastia dos Henriques Depois que vem dos Luíses, Luís XIII, XIV, XV, XVI, até que o XVI foi degolado Só para vocês se localizarem temporalmente A gente está aqui no período anterior aos Três Mosqueteiros do Dilma E posterior ao Corcunda de Notre Dame do Victor Hugo Porque o Victor Hugo lá atrás é um ambiente muito medieval E os Três Mosqueteiros já estão um pouquinho mais avançados Aqui não, aqui é um contexto ainda que a gente vai ver quando eu ler o livro A Raia Margot, eu já prometi fazer um vídeo sobre esse livro Só que eu não li ainda, eu já ouvi o filme e não li ainda Então assim, esse contexto de Catarina de Médici A França bebendo na fonte da cultura italiana Com a própria Catarina de Médici Maquiavel indo para a França Da Vinci também E o que é marcante e importante até para esse livro Os conflitos todos, houve vários conflitos entre católicos e protestantes Inclusive no filme A Raia Margot, no livro e no filme A Raia Margot É representada a noite de São Bartolomeu E é uma noite que os católicos matam não sei quantos protestantes Essa passagem histórica é muito conhecida E agora já entrando no livro Muitos dos argumentos dessa revolta, desses conflitos todos Dessa confusão toda foram tirados daqui Etienne Laboussi questiona o que está no título A servidão voluntária O que ele critica explicitamente? O julgo A vontade que as pessoas, por livre e espontânea vontade Tem em seguir um tirano Em obedecer um tirano Em se curvar a um tirano Acho que ele era muito culto E aí ele conhecia muito da história E esse ensaio é muito erudito Ele fala de vários imperadores E é curioso que há pouco tempo Eu andei vendo uns documentários no Discovery Channel Sobre ditadores Então eu vi Herodes Calígula, super louco Hitler, Stalin E aí quando eu li esse livro Ele traçava o perfil das situações E eu lembrava dos vídeos que eu vi Dos documentários Ele critica o que? Ora, como a multidão de pessoas Pode se curvar A um só ser Que maltrata Que tem interesses próprios E pior De livre e espontânea vontade Porque as pessoas não são coagidas a segui-lo Como muitas pessoas podem temer um só E como muitas pessoas podem adorar um só Se ele é desumano e cruel Esses questionamentos ele faz Então Pensem As pessoas começaram a refletir É por isso que esse livro foi proibido pela igreja e tudo mais Porque as pessoas começaram a se revoltar Contra qualquer forma de dominação E isso faz a gente questionar Essa necessidade De entregar sua própria liberdade A uma corporação A uma instituição Essa necessidade que a gente vê Hoje em dia Em política Em religião Em tudo De a gente Precisar de um guru Essa necessidade Das pessoas seguirem Quererem seguir Outras Essa necessidade De representação Fulano me representa Eu acho que isso é um pouco de preguiça As pessoas querem tirar De seus ombros A responsabilidade De tomar decisões na vida Então ela precisa De alguém que faça isso por ela Seja no âmbito espiritual Seja no âmbito político Seja o que for Porque você percebe que isso é do ser humano Porque no século XVI ele falava essas coisas E hoje a gente também vê Ora, a gente não entende bem o fascismo Se a gente não entender essa necessidade das pessoas Ora, o que o fascismo é? É um discurso muito sedutor Paternalista Deixa que eu vou cuidar de vocês Vamos combater o mal Vamos combater isso Ou aquilo Sempre tem um bode expiatório também Ora, lida Com as vulnerabilidades Com as fragilidades E com o ódio Que todo mundo tem Cada um tem Um tipinho Que não aguenta Que não suporta Por quê? Porque Tem toda uma relação de complexo De superioridade E inferioridade em questão Que a pessoa Não trabalha Fica cheia de recalques Bom, nem sou psicanalista Para estar falando essas coisas Mas assim Eu vivo, né? A gente vê As pessoas cheias de recalques Sempre tem ali Uma figura Uma classe Uma etnia Enfim Para odiar E é um ódio sem propósito Isso é coisa de gente ignorante Tremendamente ignorante A pessoa não sabe lidar Com as próprias emoções E a pessoa também Não sabe lidar Com as próprias flaquezas Não sabe se perceber Como algo ínfimo No mundo A gente não tem valor nenhum Se a gente pensar No mundo todo Em tudo que já aconteceu Tudo que já acontece Todo poder da natureza A gente é Um pontinho ali Que nada significa E é sempre bom A gente fazer esse exercício Vem o discurso Paternalista fascista Querendo incensar Alguns grupos E diminuir outros Todo esse discurso Que conforta Então às vezes O bode expiatório São os judeus Como no caso do nazismo E os homossexuais Às vezes os negros Às vezes os nordestinos Enfim Os excluídos De modo geral E aqui O Etienne de Laboici Levanta essa questão Esse questionamento Da voluntariedade Então ele não se centra No tirano Ele não fala mal do tirano Quer dizer Ele não fala bem do tirano Na verdade Ele fala mal do tirano Mas ele se centra Na servidão Que um tirano Haja Em seu próprio benefício Querendo poder É menos difícil De aceitar Do que A servidão voluntária Da manada Então assim Ele dialoga No meu entendimento Ele dialoga Diretamente Com o rinoceronte Do Ionesco Que eu já fiz um vídeo A respeito Na verdade É o rinoceronte Que dialoga com ele Que é essa questão De se está um fazendo Os outros vão fazer também Todo mundo Para virar uma manada Eu tenho desconfiança Das massas Penso assim Eu penso ao contrário A maioria tem razão No caso do Hitler Não tinha A maioria também Condenou Jesus Cristo A maioria Um monte de coisa E eu desconfio Das massas Por quê? Porque nós todos Somos diferentes Há uma singularidade Cada um É de um jeito O que é ótimo Então quando eu vejo Todo mundo fazendo A mesma coisa Pensando do mesmo modo Eu penso Isso interessa a alguém Elas são instadas A querer isso A pensar assim A gente pode pensar Em relação de consumo Que é assim A gente é instado A querer um iPhone 6 Depois 7 E isso interessa É para atender Interesses de alguém Ora Se a gente pensar em política Se a gente pensar Em qualquer outro âmbito Até mesmo em religião É sempre para atender A interesses de alguém É por isso que eu não confio Muito nesses movimentos De massa Porque as pessoas São diferentes As pessoas são singulares Não tem que o outro Dizer o que é bom Para mim Ou para você Ou para quem que seja É você que tem que tentar descobrir Isso é doloroso É Ser autônomo Procurar a autonomia Que é um processo Para a vida inteira É difícil E dói Dói por quê? Porque é a liberdade Da angústia É disso que fala Sartre Quando ele fala O ser e o nada Quando ele fala O inferno somos outros É a liberdade Que dá angústia Nós somos livres? Não Não existe a liberdade Total A gente sabe Mas a liberdade Da escolha Quando Sartre fala Da liberdade Ele está falando Da escolha De tomar decisão Quanto mais opções A gente tem Mais angustiada A gente fica Então é assim Cada um é de um jeito E essa necessidade De que outros Tomem a decisão Por nós É muito comum Para muitas pessoas São essas pessoas Que tendem a seguir A procurar um representante E a tudo mais Esse texto também Dialoga com o mito Da caverna de Platão Porque tem uma passagem aqui Que o Etienne de Laboisi Fala que Os indivíduos Nascidos sob julgo Eles são tão acostumados Com a servidão A pensar assim O que a gente diria hoje É não sair da caixinha Pensar fora da caixinha É difícil para eles São tão acostumados Com o julgo Que eles se acostumam Com a própria servidão E se for dada a oportunidade A eles de Terem autonomia Eles não vão querer Que é exatamente o que acontece Com o mito da caverna do Platão Está todo mundo lá Vendo só a sombra das coisas O filósofo sai Vê as imagens reais E chama os outros Propõe a liberdade Para os outros E eles não querem Eles se revoltam Contra aquele Que tentou libertá-los Então é um diálogo direto Que a gente pode estabelecer Não estou falando Que ele escreveu isso Com a intenção Mas é um paralelo Que a gente consegue fazer Porque eles estão falando Da mesma coisa Uma outra coisa Muito interessante Que ele fala aqui Ele diz que Porque os tiranos Não tem amigos Porque os amigos Deles Os amigos Entre aspas São amigos Na hora Que está tudo bem Quando dá alguma coisa Errada Um não confia no outro Não há confiança Nessa relação Ele se cerca de pessoas Que não confiam nele E que o temem Respeito é outra coisa Aqui é temor Porque para você respeitar Você não precisa ter medo E as pessoas temem Tirano Porque também sabem Que não podem confiar nele Então na primeira oportunidade Quando a coisa Fica complicada Esses pseudo amigos Eles traem Ou seja Um tirano Está só Sempre só Ele não pode Confiar em ninguém E ninguém pode confiar nele É um texto Muito pequeno Muito curto Muito fácil de ler Mas é um texto Que nos faz pensar A gente pode pensar Em qualquer movimento Hoje Massivo Qualquer Qualquer adviente Seja na área Do consumo Seja na área política Seja na área religiosa Esse texto aqui Nos faz pensar Nessas coisas todas E ele E ele fala Todas as letras É voluntário Então assim Não existe Essa coisa de Ai foi subjugado As massas Obedeceram Por subjugação Não Não foi isso Que aconteceu Não é isso Que acontece As pessoas Querem As pessoas Buscam Servir Elas buscam Seguir Alguém Na minha concepção Essa busca De seguir alguém De representatividade É Essa dificuldade Que as pessoas Têm Em ter autonomia Porque é muito Difícil Decidir É difícil Se você arcar Com as consequências Então quando tem alguém Uma corporação Alguém Um tirando qualquer Que toma conta Disso pra você Você se sente mais leve Menos angustiada E depois pode responsabilizar Não, mas eu não tive culpa Eu acreditei Ter pensamento crítico Ter esse distanciamento crítico É pra poucos É pra quem busca Um pensamento autônomo Pra quem busca Procurar entender melhor as coisas Pra quem busca Entender o seu lugar no mundo Onde eu estou Porque estou De onde venho Qual é o meu lugar na sociedade Quando você procura Qual é o seu papel na sociedade As coisas acabam ficando mais claras É uma busca de lucidez Que te faz perceber No meio que você está E a quem interessa o que Então é isso Se vocês quiserem comentar alguma coisa Quiserem me sugerir mais leituras Nessa linha Que eu gostei bastante Eu fico muito agradecida Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de curtir De me seguir Nas redes sociais O que vi do mundo Snapchat, Instagram e Facebook No Instagram eu posto De vez em quando No Snapchat quase nunca Nem sei o que eu posto Não sei o que é interessante Mostrando no Snapchat Eu acho que eu não sou Uma pessoa interessante E no Facebook O Facebook é do blog Então tudo que eu publico no blog Além de leitura De viagens sobre São Paulo Arte História Tá lá Quase todo dia eu publico Certo? Então curta a página lá Que você vai ter acesso E por favor Inscreva-se nesse canal Se você gostou Muito obrigada Beijos e tchau, tchau